Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para hoje eu decidi falar acerca do falso cético. Para isso eu vou ler um bocadinho da minha obra um ensaio sobre a atitude filosófica, o que é ter uma atitude filosófica perante a vida. No vídeo passado eu falei sobre ceticismo, falso ceticismo e espiritualidade. Neste momento eu quero fazer uma desconstrução, esse é o tema do vídeo, uma desconstrução do falso ceticismo, ou do falso cético, ou da falso cética, em discriminação de género. Que é para os dar a identificar, nas pessoas, principalmente em nós mesmos, quando é que nós poderemos estar a ser céticos, quando poderemos estar a pensar que estamos a ser céticos, mas no fundo só estamos a ser dogmáticos, e no fundo não estamos a ter o mínimo de abertura consciencial, ou a colocar ali o benefício da dúvida, ou a duvidar das coisas no sentido positivo. Falo muito sobre a atitude cética nesta obra. Então eu vou passar a ler. O falso cético é aquele que, parecendo ser cético, é aquele que, dizendo ser uma pessoa cética, em determinados contextos, não deixa de ser uma pessoa profundamente dogmática, uma pessoa profundamente conservadora. Parece que só é uma pessoa cética diante do diferente, o contrário e o contraditório. Parece que só é uma pessoa cética diante da alteridade intelectual. Sempre que se depara com uma diferente proposta de verdade, que lhe provoca desconforto intelectual, assume logo uma atitude cética negativa. É a pessoa cética por interesse. É a pessoa cética tendenciosa. Só lhe interessa rejeitar as propostas de verdade diferentes daquelas que já acredita piamente. Só lhe interessa duvidar das propostas de verdade diferentes daquelas que já acredita piamente. Nunca duvida das propostas de verdade que já acredita, que já quer conservar, mas duvida sempre das que lhe diferem. O falso cético pode ser profundamente conservador e dogmático relativamente às propostas de verdade que já acredita. Nunca as questionando, duvidando ou colocando em causa verdadeiramente. E completamente cético diante das propostas de verdade que lhe possam aparecer à frente. Acabando por ser um ceticismo profundamente incongruente e tendencioso. O falso cético assume uma postura cética através de uma atitude cética negativa. Eu falo sobre a atitude cética positiva e a atitude cética negativa, entre aspas, nesta obra. Apenas quando se depara com uma alteridade intelectual, com outras propostas de verdade, outras crenças, ideias, ideologias, teorias ideais, etc. Nunca o fazendo fora dessas circunstâncias. O falso cético, ou o falso ceticismo, termina a partir do momento em que se depara com alguma coisa que lhe provoca o desconforto intelectual. Este é o pormenor importante, o desconforto intelectual. O dogmatismo incongruente e o conservadorismo intelectual inconsciente acabam por ser a principal realidade intelectual dos falso céticos, que levantam a bandeira do ceticismo sempre que são forçados a sair da própria zona de conforto intelectual. São muito céticos, mas só para a alteridade, mas só para o diferente, para o contrário e contraditório. O falso ceticismo acaba por ser a prática dos donos da razão, conceito que eu também falo nesta obra e outros trabalhos que eu já fiz, que publiquei, acaba por ser a prática das pessoas que vivem com bloqueios e apegos intelectuais, das pessoas que sofrem da arrogância intelectual, das pessoas que têm medo, medo de diferença, medo da mudança, medo do desconhecido. O falso cético não é cético diante das verdades que já acredita, pois não duvida delas, nem dá o benefício da dúvida às diferentes propostas de verdade, pois tem uma coisa como prioridade máxima, o conforto intelectual. Guardem isto, o conforto intelectual. Todo o esforço, todo o exercício intelectual hermenêutico do falso cético gira à volta do santo conforto intelectual. O medo, a falta de humildade, a falta de autoestima, a falta da prática de virtudes morais e emocionais, os fortes apegos intelectuais não deixam que o falso cético se liberte do seu falso ceticismo. Há muitas lições a aprender, há muitos bloqueios para resolver. O falso cético acaba por ser uma pessoa com muito pouca realização da tão importante liberdade intelectual. O falso cético acaba por viver uma escravidão intelectual inconsciente autoimposta. O que o falso cético precisa de fazer para se poder libertar dessa condição? Entre outras coisas, em primeiro lugar, precisa de aceitar, precisa de aceitar o desconforto, o desconforto intelectual. Precisa de uma epifania de humildade, de autoconsciência. Precisa de enfrentar os seus medos, os seus bloqueios e apegos intelectuais. Caso contrário, apenas ficará presa à mesmice, condenada à estagnação e à infelicidade. O falso cético também poderá ser uma pessoa muito conflituosa diante da alteridade intelectual, uma vez que poderá fazer de tudo para conservar as suas crenças. O seu conflito interior, a sua arrogância intelectual, poderão gerar muito conflito interpessoal. O falso cético, que cabe por ser também o arrogante dogmático não assumido. E pronto, termino por aqui. O falso cético. Ora bem, isto aqui é a propósito de quê? Porque eu já convivo, eu sou conversa com pessoas, até estudando esteve à filosofia, e com pessoas que são interessadas em filosofia e que levantam a bandeira o ceticismo. Eu sou muito cético. E desde novo, eu paro que há pessoas que sempre que se toquem determinado assunto, elas dizem que sou muito cético. Sou muito cético nisto, sou muito cético naquilo. E é interessante como há uma tendência para esse, eu sou muito cético, que muitas vezes, se uma pessoa fizer uma desconstrução, porque é isso que eu quero fazer, há ali uma tendência para ser cético diante daquilo que uma pessoa já a priori rejeita. Portanto, não há um ceticismo no sentido de eu duvido, eu dou o benefício da dúvida, tenho abertura consciencial, eu conheço pouco acerca do assunto, eu coloco em causa, há ali uma certeza encoberta. Há ali uma certeza preconceituosa encoberta. Há ou pode haver, seja o que for. Portanto, e há pessoas que levantam constantemente a bandeira do ceticismo e autodefinem-se no sentido daquele ceticismo apenas, mas se uma pessoa fizer uma desconstrução, se uma pessoa for analisar a situação, em específico, há ali um conservadorismo intelectual inconsciente, há ali uma atitude preconceituosa diante do assunto, seja o qual for, em que a pessoa pensa que está a ser simplesmente cética, mas no fundo está a ter uma atitude dogmática, a pessoa está a ter uma certeza, está a ter, porque o ceticismo e o dogmatismo são atitudes, entre outras coisas, são atitudes perante a verdade. Portanto, o cético é aquele que duvida, digamos assim, dá o benefício da dúvida, coloca em causa, o dogmático é aquele que acredita que já encontrou a verdade e pronto, fica parado, num tempo, digamos assim, em última instância, pronto. Portanto, tanto o cético como dogmático são atitudes perante a verdade. O que acontece muitas vezes é que a pessoa, ao rejeitar uma proposta de verdade, pode ficar com, às vezes de forma preconceituosa e sistemática e até conflituosa e com um conservadorismo intelectual inconsciente profundo. A pessoa pode ficar com a sensação só porque está a rejeitar uma proposta de verdade, está a ser cética. no fundo, ela poderá já ter uma consciência ou uma ideia ou um julgamento ou um juízo de verdade relativamente ao assunto que já está ali sedimentado e a pessoa assume ou cria a ilusão de estar a ter uma atitude cética perante o assunto quando, no fundo, a pessoa está a ter uma atitude dogmática. A pessoa já sedimentou a sua ideia muitas vezes preconceituosa acerca da ideia, da teoria, da ideologia, do assunto. Estão a compreender? Às vezes nós achamos ou poderemos achar que estamos a ser céticos diante relativamente do assunto mas, no fundo, só estamos a ser dogmáticos. Já cristalizamos uma ideia acerca do assunto ou de ser verdade ou de ser mentira ou de ser ilusão ou aldrabiço ou seja o que for. As pessoas dão mil e um rótulos colocam mil e um rótulos e ficam ali naquela zona de conforto intelectual. Esta que é a grande questão. Muitas vezes eu assumo ou digo ou qualquer pessoa podemos dizer que somos céticos relativamente a um determinado assunto para arrumar o assunto não vamos procurar mais não vamos pesquisar mais já temos preconceitos acerca do assunto colocamos aquilo numa gaveta sedimentamos cristalizamos quando, no fundo, nós temos que procuramos de forma inconsciente a zona de conforto intelectual. É como se nos fosse confortáveis nós assumirmos um falso ceticismo relativamente a assuntos que nós, no fundo, às vezes não sabemos em nada. Mas já temos rótulos já temos julgamentos acerca dele. Aproveito profundamente preconceituosos. E é esta a desconstrução que eu quero fazer aqui. Potenciar a libertação intelectual. Potenciar a desconstrução intelectual que a pessoa deve fazer dentro de si mesmo. Para nós temos a noção que às vezes nós poderemos achar que estamos a ser céticos porque às vezes há a sensação de que o ser cético é uma pessoa mais que uma atitude mais uma atitude filosófica digamos assim uma atitude de questionamento de liberdade intelectual mas às vezes é uma ilusão. Nós às vezes não estamos a ter uma atitude cética. Às vezes é exatamente o contrário. Nós estamos a ter uma atitude orgânica. Nós já criámos certezas em termos de relação com a verdade ou a falsidade nós já criámos certezas relativamente a um determinado assunto. E se nós já criámos certezas já sedimentámos já cristalizámos já encobrimos como se fosse uma verdade absoluta e colocamos assim uma gavetinha seja quando for o assunto pode ser espiritualidade normalmente é o mais associado ah estamos céticos relativamente a isso ah extraterrestre ah estamos céticos em relação a isso às vezes nós já sedimentámos e cristalizámos e achamos que estamos a ser céticos como se estivéssemos a rejeitar a duvidar mas no fundo nós inconscientemente temos certeza e inconscientemente procuramos o conforto intelectual é como se nos fosse mais confortável dizer ah estamos céticos e arrumar o assunto do que procurar conhecer do que ter curiosidade liberdade independência intelectuais para ir conhecer o assunto para ir pesquisar para ir procurar porque é de grande diferença em ter uma atitude cética positiva em que eu devido em que eu coloco em causa em que eu questiono mas também vou procurar o conhecimento mas também vou procurar conhecer a hipotética realidade e as hipotéticas verdades de determinado assunto ou assumir que tenho uma atitude cética mas no fundo só rejeito absolutamente não faço pesquisa nenhuma não procuro nada já tenho ali certezas no fundo o falceticismo é um dogmatismo encoberto é essa a questão que eu quero e eu quero deixar-se menos para a liberdade intelectual para a curiosidade liberdade independência intelectuais são muitas as vezes que nós achamos que estamos que apenas estamos a ser céticos mas no fundo estamos a ser dogmáticos portanto é exatamente o contrário não só é diferente como é exatamente o contrário e poderemos assumir esta atitude de ser muito cético que elemente o assunto principalmente diante da alteridade intelectual o que é diferente contrário e contraditório as diferentes propostas de verdade as diferentes teorias as diferentes ideias e ideologias então é muito mais fácil confortável em termos cerebrais em termos intelectuais eu procurar o conforto intelectual rejeitando a priori arrumo o assunto porque se eu for assim preconceituoso arrumo logo o assunto e nem me dão trabalho nada isto é falso eu sou muito cético pronto eu sou muito cético e arrumo o assunto e às vezes perdemos oportunidade a desenvolver a nossa consciência de aprender alguma coisa nova o que pode fazer com que uma pessoa o que pode fazer com que desabe completamente o próprio sistema de crenças se não sou a aprender alguma coisa nova principalmente se mexer profundamente com todo o sistema de crenças e como isso pode ser desconfortável desabar todo o sistema de crenças as pessoas muitas vezes acabam por ter uma atitude dogmática encoberta de um falso ceticismo ou parece que é um falso ceticismo ou que é um ceticismo mas já é uma atitude dogmática é um falso ceticismo e a pessoa arruma pronto arruma o assunto ah sou muito cético pronto arruma o assunto e não pesquisa nada não procura nada e fica ali e a pessoa fica parada a muito tempo a pessoa não aprende nada novo não se permite aprender nada novo não abre as portas de consciência digamos assim portanto é esta a desconstrução que eu quis fazer sem julgamentos ou moralismos do falso ceticismo e do falso cético ou da falsa cética portanto isto é certo para nós termos em conta nós mesmos principalmente em que é que nós dizemos que somos muito céticos e que no fundo poderemos ter um dogmatismo no fundo nós não procuramos não damos benefício da dúvida não questionamos não colocamos em causa só rejeitamos absolutamente e preconceituosamente e isso é mais próximo da atitude dogmática do que da atitude cética portanto é esta a desconstrução que eu quero fazer esta leitura foi desta obra o ensaio é a sua atitude filosófica em breve o lançamento ainda não está agendada mas conto que seja para breve o que é ter uma atitude filosófica perante a vida eu deixo o link da obra na descrição do vídeo tenho outras obras publicadas também deixo na descrição do vídeo dou sempre a sugestão no começo dos vídeos para subscrever o canal para verem o resto dos vídeos para acompanhar o trabalho para porem like para partilharem agradeço a este vídeo a alguém que vocês sintam ou que vocês acreditem que possa ser importante fazer principalmente se levantarem a bandeira do ceticismo e costumarem dizer que somos céticos este vídeo pode ajudar a ver a questão de forma diferente está aqui o ensaio sobre a atitude filosófica tenho outros o teu curso online totalmente online cada aula cada pessoa deixo também tudo isso na descrição do vídeo no youtube sigam-me nas outras plataformas instagram facebook blinkedine mas a descrição do vídeo que eu estou aqui a falar todos os links estão na descrição do vídeo e no youtube portanto tem de ir ao youtube e sugiro que subscrevam o canal portanto comentem partilhem ponham like porque é importante para dar sustentabilidade e crescimento ao canal se quiserem mesmo contribuir para a sustentabilidade e crescimento do canal podem fazer doações por MBWay ou pelo meu IBAN porque eu não tenho paytreme.com neste momento portanto sejam felizes e cumprimentos o filosófico